Tô me sentindo lá Tô me sentindo levitar Eu tô sentindo levitar Tô me sentindo em alfa Gama, beta, luz completa Tô me sentindo lá Tô me sentindo levitar Posso sentir o céu vibrar Eu sempre sinto um vento No meu peito à beira mar Tô me sentindo lá Sambas urbanos Ou qualquer viagem Qualquer paisagem Que deixe pra trás Sambas urbanos Antropofagias Engolir a noite Traduzir em dias de sol Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza Ipiranga Avenida São João Da dura poesia concreta de tuas espinas Da deselegância discreta de tuas meninas Do povo oprimido nas filas, das vilas, favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Tô me sentindo lá Tô me sentindo levitar Eu tô sentindo levitar Tô me sentindo em alfa Gama, beta Luz completa Tô me sentindo lá Tô me sentindo levitar Posso sentir o céu vibrar Eu sempre sinto um vento No meu peito A beira mar Tô me sentindo lá Sambas urbanos Ou qualquer viagem Qualquer paisagem que deixe Pra trás Sambas urbanos Antropofagias Engolir a noite Traduzir em Dias de som Dias de som Com o mundo do samba Mas eu sigo novos quilômetros